Sem feira, e sem feira linda, sem feira, e eu hei de, eu hei de casar contigo, lá nos campos. Pular nos campos, secos campos, e lá nos campos, secos campos, e a calma, sem feira linda, sem feira, e eu hei de casar contigo. Pela flor, pela força do calor, sem feira, sem feira linda, sem feira, sem feira linda, sem feira, e eu hei de ser o meu amor. Não é ela, não é a ceifa que mata, nem os pa, nem os calores de verão. E aí, é, 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 E eu hei de, eu hei de casar contigo, lá nos campos, lá nos campos secos, campos, lá nos campos secos, campos e acalmar sem fã no trigo. E acalma, e acalma sem fã no trigo, pela flor, pela força do calor. Sem fã, sem fã linda, sem fã, sem fã.